Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo de tudo. Eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário e hoje estamos na rua Doutor Luiz Palmié. Essa aqui é a sala, a vista da sala do imóvel. Vou mostrar aqui, você tem varanda com vista para a rua Doutor Luiz Palmié. Tem um horto aqui na frente e esse condomínio tem uma área de lazer sensacional. E, como se não bastasse, vai ter esse horto municipal aqui que é maravilhoso, dá para passear, tem bastante planta e é uma ótima opção de lazer. São dois quartos, sendo um daily suite. Esse é o primeiro quarto, esse é o segundo quarto. Aqui nós temos a suite com pia e mármore, armada embaixo da pia, sanitário de acoplaco, duchinha higiênica, box, blindex, chuveiro com aquecimento a gás. Os dois, tá? Então, o banheiro social segue esse mesmo padrão. Pia e mármore também, armada embaixo da pia, sanitário com duchinha higiênica, box e blindex e aquecimento a gás também ali no chuveiro. A cozinha tem um balcão que faz a conexão entre a cozinha e a sala. Aí você tem aqui armário planejado bonito, bem legal. Em cima e embaixo da pia. Pia e mármore também. Um vidro que separa a cozinha da área de serviço. E aqui na área de serviço você tem tanque com tanque de um lado, hidráulica elétrica para a máquina de lavar do outro e o aquecedor da água. Eu vou ficando por aqui. Clica aqui embaixo se você também gostou desse apartamento e agenda uma visita com os nossos corretores que vão dar. Tchau, tchau!